Nesta videoaula, eu quero falar sobre o primeiro capítulo do livro Os Donos do Poder, formação do patronato político brasileiro, do jurista e cientista político Raimundo Faola. Antes de entrarmos no primeiro capítulo do livro, vamos falar um pouquinho da vida e da obra do Raimundo Faola e um pouco do prefácio dos Donos do Poder. Então, o Raimundo Faola se formou em Direito em 1948, ele foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no âmbito nacional entre 77 e 79, ou seja, durante um bom período da ditadura militar no Brasil. Ele se tornou membro da Academia Brasileira de Letras em 2000. Ele não foi um professor universitário, ele não seguiu nunca carreira acadêmica. Ele foi um jurista, um homem sempre ligado à área do direito. No entanto, escreveu uma série de livros importantes que misturaram história com ciência política, filosofia, enfim. Então, o primeiro grande livro e o mais famoso deles é Os Donos do Poder, que teve uma primeira edição em 1958. No entanto, Os Donos do Poder teve em 75 a sua edição, digamos assim, definitiva, uma edição ampliada, que veio à luz, como dito, em 1975. Outro livro importante do Raimundo de Trafalouro, interessante, se chama A Pirâmide e o Trapézio, também de 75, e é uma obra sobre o Machado de Assis. Tem um pequeno livro dos anos 90, de 94, chamado Existe o Pensamento Político Brasileiro, um livro também bastante interessante, no qual o título já revela qual o seu objetivo, que é o de verificar se no Brasil, se o Brasil conseguiu produzir um pensamento político propriamente dito. Ele escreveu também o livro chamado Assembleia Constituinte, A Legitimidade Recuperada, este de 1980, e uma infinidade de artigos sobre a política brasileira, artigos que saíram principalmente em jornais e revistas Brasil afora. Falando um pouquinho agora do prefácio do livro Os Donos do Poder, de cara, o Raimundo Falouro diz que, advirta-se que este livro não segue, apesar de ser o próximo parentesco, a linha de pensamento de Max Weber. É até interessante essa colocação, porque Os Donos do Poder, ele é um livro que utiliza uma série de categorias do Max Weber, né? Então, a categoria Estamento, Estamento Blocrático, a própria categoria de Estado Patrimonial, mas aí o Raimundo Falouro diz que, apesar do próximo parentesco, este livro não segue a linha do pensamento do Max Weber. Na verdade, o que o Falouro está querendo dizer aqui é que o livro não vai discorrer sobre o que o Max Weber chamaria de Estado Racional Legal, dominação racional legal, né? Com o avanço da burocracia para o Max Weber, nós estaríamos rumo a uma dominação racional legal, um Estado racional legal e não mais um Estado patrimonial. No entanto, o que o Falouro vai mostrar é que, no Brasil, o que predomina é o chamado Estado patrimonial. Então, talvez aí, né, essa colocação, né, o que o Falouro quer mostrar é que, no caso do Brasil, o que predomina, o que mais salta aos olhos, o que de fato, né, fincou raízes na nossa realidade política foi a presença do Estado patrimonial e não de um Estado racional legal, né? Enfim, mas, de fato, Os Dãos do Poder é um livro que utilizará uma série de categorias weberianas. No prefácio, o Falouro também diz que o ensaio se afasta do marxismo ortodoxo, sobretudo ao sustentar a autonomia de uma camada de poder, não diluída numa infraestrutura esquemática. Então, não se trata de uma análise marxista, né, muito menos de um marxismo ortodoxo. O Falouro não está, não vai falar, a não ser para diferenciar a classe do estamento, ele não vai falar em classe, classe, né? Classe é uma categoria econômica, ele, então, vai falar de uma categoria política, de uma camada de poder. Essa camada de poder, o Falouro chama de estamento, ora estamento, ora estamento burocrático, né? Então, é uma camada política, não é uma classe que controla o Estado, e essa camada política, esse estamento, ele trabalha para o enriquecimento do próprio Estado, e não de uma classe específica, né? Então, por isso que ele está dizendo, não é, essa situação não é determinada pela economia ou pela infraestrutura, ele chama aqui de infraestrutura esquemática, seria as relações de produção, as forças produtivas. O que ele está dizendo é que o Estado não é fruto dessa infraestrutura esquemática, e sim produto de um controle, né, da existência de uma camada de poder, de um estamento autônomo, né, desvinculado da relação de classe, da relação econômica, com uma classe, né, com uma infraestrutura, esse estamento, essa camada de poder é quem controla o chamado Estado patrimonial. E aí, ele vai colocar também no prefácio o que é tema do primeiro capítulo, que é justamente o que eu vou expor, né, ele valoriza, né, diz que o livro valoriza as raízes portuguesas de nossa formação política. Então, ele vai buscar em Portugal, do século XIII, do século XIV, as origens do chamado Estado patrimonial, do patrimonialismo, né? E, enfim, vai discorrer como o Estado português, ele nasce como um Estado patrimonial, né, e vai defender a tese, né, de que esse Estado patrimonial criado em Portugal foi transposto para o Brasil, né, com poucas alterações, né? Mas, antes de tudo, repito, é o tema do capítulo que nós vamos expor, ele vai resgatar as raízes, né, portuguesas de nossa formação, né, da formação brasileira, né? Então, vai começar a falar desse Estado patrimonial que surge em Portugal e, depois, né, em outro capítulo, ele vai mostrar como que esse Estado foi transposto para a realidade brasileira e como ele criou raízes, né, na realidade brasileira. Enfim, então, o que eu vou expor agora é o capítulo 1, chamado Origem do Estado Português. Então, como já dito, faz parte dessa ideia de resgatar, né, a história portuguesa e como que essa história, esse Estado que foi criado em Portugal, é, influenciou a realidade brasileira. Então, ele começa o capítulo dizendo que a Península Ibérica formou, plasmou e construiu a sociedade sob o império da guerra, né, então, é, o Estado português para se formar, ele foi a guerra, né, quer dizer, é, guerra principalmente, né, com os outros Estados, né, da Península Ibérica, né, enfim. Então, é, a formação do Estado, né, de, na verdade, da Península Ibérica e do Estado português, ele estará associado, né, a realização, a empresa, portuguesa, digamos assim, da guerra, né, então, será uma sociedade organizada sob o império da guerra, tanto guerras internas, né, no nome da Península, quanto guerra contra os seus invasores também. Então, o Paulo continua dizendo, a singularidade da história portuguesa, sulcada interiormente com a mancha da supremacia do rei, fixou o leito e a moldura das relações políticas, das relações entre o rei e os súditos. Então, aqui ele tá falando, a supremacia do rei. Logo cedo, no século 13, 14, o rei, né, vai, é, exercer, né, submeter, né, a sua supremacia aos súditos, né, do que viria a ser Estado português. Então, ele vai dizendo, ó, a coroa conseguiu formar imenso patrimônio rural. Então, vai ficar cada vez mais claro, ele vai afirmando que quem é detentora mesmo de patrimônio, principalmente das terras, era a coroa portuguesa, né, Então, a coroa conseguiu formar imenso patrimônio rural, cuja propriedade se confundia com o domínio da casa real. Então, aqui é a questão já da mistura, né, entre o público e o privado. Não dava pra distinguir muito bem o que que era patrimônio do rei, o que que era patrimônio da coroa, né, do Estado. Aplicado o produto nas necessidades coletivas ou pessoais, sob as circunstâncias que distinguiam mal o bem público do bem particular, privado do príncipe. Então, o que eu já comentei, né, quer dizer, não era fácil, pelo contrário, era muito difícil distinguir o que que era patrimônio do príncipe e o que era patrimônio do rei, né, ou melhor, o que que era patrimônio do rei, né, do príncipe, propriamente dito, e o que era patrimônio do Estado, o que era patrimônio privado e o que era patrimônio particular. Então, essa confusão típica do Estado patrimonial, né, confunde o público com o privado. Patrimônio do rei, o mais vasto do reino, né, então, fluíam rendas para sustentar os guerreiros, os delegados monárquicos espalhados no país, e o embrião dos serviços ministeriais, aglutinados na corte. Permitia, sobretudo, a dispensa de largas doações rurais em recompensa aos serviços prestados pelos seus caldílios, recrutados alguns entre aventureiros de toda a Europa. Então, aqui, é a ideia de que quem possuía patrimônio mesmo era o rei, e o rei usava do seu patrimônio para contratar serviços, para recompensar favores, etc. Quer dizer, toda política, toda economia vai girar em torno da figura do rei. Os dois caracteres conjugados imprimiam a feição individual à história do reino. rei, senhor da guerra, quer dizer, o rei, quem fazia a guerra, quem era o senhor da guerra, e de imensas terras, ou seja, ele era o grande proprietário, né. Então, são essas duas variáveis, né, guerra e propriedade da terra, principalmente, né, que vai moldar, né, essa relação guerra e propriedade nas mãos do rei, é que vai caracterizar o chamado estado patrimonial. Além disso, ele vai dizer, ó, entre o rei e os súditos, não há intermediários. Um comanda e todos obedecem. Então, essa ideia de que não há uma, já vai ficar mais claro, uma nobreza, né, que possa se contrapor ao poder do rei, né. Quer dizer, o rei, ele é detentor, né, de todo o poder, de todo o patrimônio. Então, ele se relaciona com súditos, né, não com outros nobres, né, não é uma relação entre iguais. O rei versus a nobreza, né, quer dizer, aqui a nobreza, ela não é proprietária, né, ela é apenas um grupo de funcionários, né, então funcionários e não proprietários. Então, ela é obrigada a se submeter também ao poder do rei. Essa característica é muito importante. É dessa nobreza que vai nascer o que o Falo chama de estamento, né. Esse estamento vai servir ao rei, vai servir ao estado e não a seus interesses particulares. Então, ele diz, a independência da nobreza territorial e do clero, com lastro em seu domínio de terras, frustrou-se. Então, a nobreza não é proprietária, o clero não é proprietário. Quer dizer, aqui você está, em um período, século XIII, século XIV, em um período que, em outras regiões da Europa, o que impera é o feudalismo, né, então a nobreza tem posses, né, ela faz a guerra, mas em Portugal não é isso que acontece. Todos esses recursos se concentram nas mãos do rei e não da nobreza. Então, ele diz, ó, coroa superava, ou melhor, separava nos nobres, ricos homens, em fações e cavaleiros, a qualidade de funcionário da qualidade de proprietário. Então, a coroa vai submeter a nobreza, vai transformar a nobreza num quadro de funcionários e não num grupo de proprietários. Os cargos eram, dentro de tal sistema, dependentes do príncipe, de sua riqueza e de seus poderes. Então, desde essa época, quem indicava quem para os cargos era o rei. Quer dizer, não dependia também das qualidades, do patrimônio, de quem ia ocupar os cargos, e sim da benevolência, digamos assim, do rei. O rei, quando precisava do serviço militar, da nobreza territorial, pagava como se paga a um funcionário, né, então, a nobreza não tinha autonomia nem para fazer a guerra. Ela era uma nobreza contratada, né, pelo Estado. O laço de subordinação entre o rei e a nobreza territorial e o clero não se fixou sem muitas escaramuças e muitas resistências. É claro, houve resistência, tanto da nobreza quanto do clero. Mesmo assim, a coroa vai domesticar, vai submeter tanto a nobreza quanto o clero. Entre a coroa e a nobreza trava-se, em direção oposta à ordem esboçada nos desenhos da realeza, uma longa e porfiada batalha, da qual resulta a derrota das veleidades feudais. Então, a questão aqui é que, em Portugal, não haverá feudalismo, né, quer dizer, por essa concentração de poder e de recursos nas mãos do rei desde o início, não haverá essa descentralização, esse controle, né, exercido pela nobreza, não haverá também feudalismo, né, quer dizer, logo, de pronto, né, serão colocadas de escanteio as veleidades feudais. Então, ele vai dizer, ó, guerra, né, como se fosse um resumo, guerra, ascendência do rei com a rede de seus agentes cobrindo o país, controlando e dirigindo domesticação sem aniquilamento da nobreza, quer dizer, domestica, mas não elimina, né, então, domesticação sem aniquilamento da nobreza, ela é transformada em um quadro de funcionários, são os traços que imprimem o caráter à sociedade nascente. Os ingressos da coroa levarão o sangue, o calor e o espírito, ou melhor, o estímulo e a vida a todas as atividades agrícola, comércio e indústria do reino. Então, aqui também, uma característica muito importante, né, quer dizer, o que vai animar a atividade agrícola, a economia, de forma geral, né, o comércio, a indústria, é a coroa, é o Estado. Não tem espaço aqui para muitas iniciativas particulares, né, e mesmo quando há, quem vai controlar, principalmente se elas forem lucrativas, é a coroa, é o Estado. A propriedade do rei, suas terras e seus tesouros se confunde nos seus aspectos públicos e particulares, né, então, o que eu já comentei, né, quer dizer, há uma mistura entre o público e o privado, você não sabe direito o que é, né, um bem público de um bem particular do rei. E, do outro lado, também vai ficar claro que o que é privado num Estado patrimonial também é encargado na prática como patrimônio do rei, né, o rei pode requisitar aquele bem privado a qualquer momento, né. O que mais? O rei, na verdade, era o senhor de tudo, então, é o que eu estou dizendo, né, tudo hauria dele a legitimidade para existir, como expressão de sua autoridade incontestável, bebida vorazmente da tradição visigótica e do sistema militar. Enfim, o mais importante aqui é que o rei, na verdade, era senhor de tudo, né, não é à toa o nome, Estado patrimonial. Tudo é patrimônio do rei, como eu disse, inclusive, bens particulares podem ser requisitados, podem ser encarados, né, como pertencentes ao Estado patrimonial. Aqui, no caso, é o Estado português, mas esse modelo, né, de um Estado que vê bens particulares como se fosse seu, vai ser transposto, né, como uma luva, digamos assim, vai servir como uma luva, vai cair como uma luva na realidade histórica, política brasileira. As rendas do soberano, na parte mais considerada, fluíam da terra, então, a terra era, evidentemente, né, o principal recurso de poder. Então, o que eu já disse, né, quer dizer, tudo, o comércio, o comércio marítimo, a indústria, né, os descobrimentos, né, todo o processo voltado, né, para a realização das grandes façanhas do descobrimento, terá a mão forte do Estado, é o Estado que organiza, e ele que encara todas as empresas, vamos chamar assim, né, como pertencentes a ele, Estado. Então, tudo dependia, comércio e indústria, das concessões régeas, das delegações graciosas, arrendamentos onerosos que, a qualquer momento, se poderiam substituir por empresas monárquicas. Então, é muito comum isso, né, quer dizer, o Estado, ele poderia até apoiar um particular, né, no desenvolvimento de uma indústria, digamos assim, mas quando ele percebia que essa atividade estava sendo lucrativo, ele logo se apropriava, né, ele transformava a empresa numa empresa monárquica. Eu estou chamando aqui de empresa atividade, né, no comércio, agricultura, né, a descoberta do ouro. Então, quando o Estado via que um particular havia descoberto, né, uma atividade muito rentosa, ele imediatamente se apropriava daquilo. A coroa criava rendas de seus bens, envolvia o patrimônio particular, manipulava o comércio para sustentar o secto, garantia a segurança de seu predomínio. Então, é mais do mesmo, né, quer dizer, tudo era encarado como patrimônio do rei, né, da coroa, e ela, evidentemente, investia em tudo isso. O Estado patrimonial implacável nos seus passos não respeitará o peso dos séculos, nem os privilégios da linhagem antiga. Então, aqui ele já está falando, olha, o Estado patrimonial vai absorver tudo e ele vai também se prolongar ao longo do tempo. ele, como já dito, será o Estado que será transposto para a realidade brasileira e ganhará, inclusive, mais vida aqui, né, no nosso território. Então, esse Estado patrimonial é o Estado moderno, né, moderno em qual sentido? No sentido de ele ser centralizado, de ele ter o único foco de poder, né, ele não é um Estado antigo, um Estado disperso, não é feudalismo. Aqui não estão se tratando de feudalismo, e sim do Estado moderno, enquanto poder é concentrado. Então, ele diz, olha, o Estado que consagra a supremacia do príncipe, a unidade do reino e a submissão dos súditos a um poder mais alto e coordenador das vontades. Então, o Estado moderno, no sentido dessas categorias aqui, né, da submissão dos súditos no âmbito de um determinado território, né, e isso Portugal conseguiu desde o século XIII, século XIV. Então, não é errado dizer que o primeiro Estado moderno, nesse sentido, foi justamente Portugal. Bom, eu vou parar por aqui essa primeira parte, né, da exposição do primeiro capítulo dos dons do poder. Eu retorno em uma próxima etapa, né, da videoaula, para tratar, trazer outras características desse Estado patrimonial, que, repito, nasce em Portugal, mas vai também ser transposto e vai fincar raízes na nossa história e na nossa realidade aqui do Brasil. Muito obrigado e até a próxima parte, a próxima etapa desta videoaula. E aí 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 E aí